Boa noite. Hoje é a última aula, né, aula número 9, né, do nosso curso, o Prometeu Moderno, o Frankenstein e o Capitalismo Tardio, o curso oferecido dentro do quadro dos cursos de verão, do inverno, na verdade, né, inverno da Free Flash USP, né, do Serviço de Cultura e Extensão, e hoje nós vamos começar a última aula, né, já terminando o ponto número 5 e abrangendo os pontos 6 e 7, com a graça das deusas. Bom, como de praste, eu ia começar retomando um pouco sobre o que nós discutimos na última aula, e o que foi referente ao último ponto, que foi, basicamente, o mito do Prometeu, nos jovens Marx, Nietzsche e no velho Freud. Esse é o ponto número 5 do nosso programa. Nós fizemos a leitura, né, de trechos do, da obra do Marx e terminamos com o Nietzsche, né, o Marx do, da diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro, dois atomistas da antiguidade. E depois, nós avançamos em direção ao Nietzsche do Nascimento da Tragédia, o primeiro livro dele, né, de 1872. Prefácio de 71, né, aparentemente ele fez entre 70 e 71, mas a edição é 72. O primeiro subtítulo dessa obra do Nietzsche foi O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. E depois foi alterado, né, o título do livro, em uma edição, em uma edição que veio depois, né, nos anos 80, se eu não me engano, do Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, para o Nascimento da Tragédia, Helenismo e Pessimismo. A mudança ocorreu em 1886, né, aí já marca, né, mais ou menos, ele tira a ênfase da música, né, e coloca num aspecto mais amplo, né, da cultura helênica e do pessimismo, entre outras razões, por conta do do quase barraco que acontece entre o Nietzsche e o Wagner. Quase barraco, porque utilizar o termo barraco para falar de uma briga de alemães, né, de filósofos alemães, é um pouco demais, né. Mas foi uma brilha, né, foi uma celeuma forte ali que houve, né, uma ruptura muito drástica, né, eles eram muito próximos, e que tem toda uma discussão sobre isso depois, quem quiser se aprofundar, há vários livros e tal que trazem os textos, os excertos, sobre essa ruptura, e que revela algumas questões sobre o posicionamento do próprio Nietzsche, que ele achava que o Wagner, basicamente, ele achava que o Wagner não passava de um romântico, enquanto o Nietzsche, ele tinha uma perspectiva, como espero conseguir mostrar hoje, um pouco ainda mais avançada, né, a mais avançada sempre do ponto de vista deles, né, daquele grupo estético-político. Bom, basicamente, para o Marx, da diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro, essa espécie de prometeísmo seria a condição de possibilidade da civilização, do assalto aos céus, chegar nos céus e ver que eles estavam vazios, acabando definitivamente com as possibilidades de explicações religiosas, supersticiosas e mágicas. E, portanto, isso também significaria, aí sim onde ele queria chegar, nesse jovensíssimo Marx, na autoreflexividade e na autoconsciência de sujeitos associados. Vocês se lembram todo o assunto lá sobre os átomos e sobre a repulsão e a composição que se forma através do movimento dos átomos? Ele analisa desde o Epicuro e que como aquilo ali serviria de base dentro do epicurismo para a questão do contrato social, né, na política, e a amizade, que seriam as formas de possibilidade de desenvolvimento dos seres humanos, né, ou seja, está também na base da própria civilização, da cultura, da sociabilidade humana. Por outro lado, o Nietzsche, do Nascimento da Tragédia, nele, nesse livro, né, nós vemos um desejo de descentramento do sujeito, tendo em vista uma dissolução da subjetividade na unidade, ou reencontro do homem consigo mesmo, do uno primordial, né, essa coisa mais de difícil apreensão, né, que é uma coisa, é um reencontro, é um retorno, então nós já tivemos isso, e isso é um dado muito importante, que não é uma coisa essencialmente nova, é algo que já está em nós. Prometeu seria entendido, então, não apenas no seu desafio os poderes estabelecidos, os deuses olimpianos, mas também por intermédio de sua vontade sacrificial, aceitando a negatividade da existência trágica como um dado inamovível da condição humana. Aqui há uma questão que é muito importante, que é o... é que, na verdade, há algumas questões aqui, eu lembro como era sexta-feira à noite, eu não quis atrapalhar, né, o impulso dionisíaco de vocês, então eu não... eu falei, deixa pra gente fazer a parte da leitura mais crítica do Nietzsche na terça-feira, né? Então, eu acho que aqui há duas coisas, ao menos eu gostaria de ressaltar para que nós pudéssemos avançar, né? só em relação ao Marx, aí a gente, esse Marx jovem, né, a questão do sacrifício do herói trágico seria a fundação de um novo estado de coisas, né, como a repulsão e a atração dos átomos. Ele, consciente, explicitamente vincula a rebelião e a agonia de Prometeu à autoreflexividade proporcionada pela filosofia, né, mas não por qualquer tradição filosófica, fundamentalmente pelas tradições históricas, epicuristas e céticas. Essa seria a tríade, né, de tradições filosóficas pós idealismo grego, né, aquela espécie de iluminismo grego que nós tivemos, né, nos séculos quinto e quarto, com Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que, se nós formos para parar para pensar, e aí é uma coisa mais para vocês pensarem na tarde de vocês, as grandes linhas de atuação hoje, as grandes, não as que ficam mais na beirada, elas se referem a essas três, elas se referem a essa tradição, na verdade, uma tradição una, por mais que haja rupturas, né, há rupturas e continuidades, mas há uma unidade em relação ao que veio antes e ao que veio depois, né, a dissolução do mundo clássico, digamos assim, né, que seria essa tríade, tanto os pré-socráticos, que surgem ali no século VI, ou seja, no período ainda da tirania, mas já com vistas ao processo democrático ateniense da polis, né, que é um processo muito longo, eu até fiz um breve sumário disso, porque são tantos acontecimentos, né, e é tão aos poucos, né, que a democracia ateniense, ela se faz, né, e aí ela entra naquele vigor no século V, durante o, e coincide com o momento áureo da tragédia grega, mas lembrando que os festivais de Dionísio, se eu vou falar sobre isso, eles são instituídos por um tirano, pelo último, mas é por um tirano ainda, então há uma continuidade na celebração, mas voltando aqui ao Marx, a gente vai falar disso num segundinho. Então, o Prometeu, ele estaria no início dessa pré-condição da filosofia, né, e que não é qualquer filosofia, seriam essas três tradições pós-aristotélicas, que seriam os estoicos, os epicuristas e os céticos, que seriam as filosofias da autoconsciência, segundo Marx. O materialismo atomista da filosofia da natureza que vai de Demócrito a Lucrécio, passando por Epicuro, dialogaria com essa insolência em relação aos poderes divinos estabelecidos. A autonomia do sujeito autoconsciente de si seria equivalente à recusa de Prometeu a obedecer o tirano, Zeus, e a criação de uma nova ordem a partir do sacrifício voluntário do herói trágico. Pode muito bem ser pensada nos termos do choque e da repulsão dos átomos que produz o mundo. Porque, de novo, um dos meios de reprodução que nós conhecemos, né, é pela atração, né, sexual, eros, e pela sissiparidade, né, que é quando uma coisa ela se ela se ela se ela se rompe e forma duas, né. Aí, para quem conhece mais, as coisas de mitose, miose, eu não lembro como é que se fala exatamente, né, mas é só para vocês entenderem como esses universos, eles estão conectados. Bom, então, isso é basicamente o Marx dessa época. Lembrando também um outro dado para vocês terem mais um elemento nesse caldo de cultura da Alemanha dos anos 40 do século XIX e que também influenciou o Marx em muitos sentidos é o Feuerbach, é o Ludwig Feuerbach. Ele fez uma espécie de Ludwig Feuerbach. Ele foi um aluno do Hegel, ele fazia uma espécie de filosofia da religião e a principal tese dele, ele tem dois livros publicados aqui, não, tem mais publicados em português, mas os mais conhecidos são a essência do cristianismo e preleções sobre a a essência da religião. Eu vou me deter mais brevemente só sobre esse preleções sobre a essência da religião, que é um livro de 42, se eu não me engano, 41, mas tudo bem, não tem problema, eu vou aqui só fazer um mini resumo para vocês saberem do que se trata. Para ele, na verdade, a teologia, para ela ter alguma validade, ela teria que se, ela teria epicuristas, estoicos e céticos, céticos, ela teria que se transformar em antropologia. por quê? Para ele, a religião é totalmente ligada à política, para o Foia Bá. A teologia, isto é, a doutrina da intencionalidade e das finalidades da natureza, seria uma consequência natural do idealismo cristão, que deduz a natureza de um ente atuante com intenção e consciência. Ou seja, a teologia, ela é algo próprio do idealismo cristão, porque ela deduz uma inteligência superior na própria natureza. Ela projeta um nexo causal inteligente com conhecimento de causa na natureza. Se para Spinoza, a essência humana consciente era vista apenas como uma parte, apenas como modos do ser perfeito, divino, ou seja, a consciência humana só era expressão de Deus, ele criticando o Spinoza. Para Feuerbach, é essa essência humana consciente o ponto culminante de perfeição da essência inconsciente de Deus, que Deus aqui é natureza. Então, se para o Spinoza a consciência humana, a essência humana consciente era vista, ou seja, o ser humano autoconsciente era visto apenas como uma parte, como uma expressão, como um modus do ser perfeito, que é a totalidade, né, divino, para Feuerbach, essa essência humana consciente era, na verdade, o ponto culminante de perfeição da essência inconsciente de Deus, ou seja, primeiramente, Deus seria inconsciente, ele não teria uma vontade inteligente, e segundo ponto, Deus não seria Deus, Deus seria a natureza, simples e puramente. não teria inteligência, não teria todo aquele ciclo causal que a teologia, mesmo a mais crítica, como a de Spinoza, uma filosofia da religião, como ele chama, não faria sentido para ele. Na segunda preleção, a essência da religião, o Feuerbach afirma que a essência do catolicismo se funda na oposição entre carne e espírito, ao passo que a essência do protestantismo designaria a contradição entre fé e razão. Para a teologia, somente é verdadeiro aquilo que ela considera sagrado, mas para a filosofia, somente o verdadeiro é sagrado. A ciência, em geral, só encontra a verdade no todo da natureza e da história. a filosofia e a ciência miram a razão essencialmente universal e não na fé, que é essencialmente particular, ou seja, a ciência e a religião se voltariam para o universal e a fé para o que é particular. Segundo Feuerbach, ainda, teologia e antropologia, porque o deus do homem não é nada mais do que a essência divinizada do homem. Portanto, a história da religião ou de deus é a história do homem. E por que que isso é importante? Porque, para o Feuerbach, então, o novo, o que deveria ser feito agora era perceber que a origem das religiões estava na atribuição de características individuais dos próprios seres humanos na natureza, no encantamento da natureza a partir da essência divinizada dos seres humanos, no ideal dos seres humanos. Um exemplo, um outro que ele dá é que o deus pagão, os deuses pagãos, eles seriam patriotas. Eles seriam patriotas porque eles teriam nome, eles teriam feições físicas, eles teriam paixões, e eles seriam tipicamente nacionais. Por quê? Porque eles estariam ligados a um homem, a uma mulher, cuja essência era a polis, era a cidade-estado, era aquela cultura ainda fechada, se a gente quiser voltar até para a insta-polis. Por outro lado, o deus cristão que o Feuerbach coloca, ele seria um deus universal, porque ele não teria forma, ele não teria paixões, ele já seria um outro patamar do espírito humano, em que ele abarcaria a totalidade de tudo e de todos, por isso ele ser tão abstrato. E que isso daí ele traz uma série de demonstrações, através sempre da antropologia, para mostrar que os deuses sempre são a essência de um povo específico, os deuses dos povos específicos são sempre a essência ideal, o ideal que cada povo tem de si projetado para os céus. Esse era o caldo de cultura dos anos 40, durante o qual o Marx se forma também, e depois ele vai criticar o Feuerbach também, notadamente, na ideologia alemã, aí ele sai atirando para todo mundo, a certas contas, mata o pai, mata o primo, mata o tio, mata todo mundo, porque aqui o Feuerbach está falando que ele basicamente esse materialismo do Feuerbach, segundo o Marx da ideologia alemã, seria mecanicista e não explicaria muita coisa, porque ele não traria ele fica ainda nesses termos abstratos de essência, aparência, de projeção, e não investigaria os seres humanos eles mesmos, ficaria na análise das produções da consciência dos seres humanos, e não na produção prática, objetiva dos seres humanos da própria vida, ou seja, eles ficariam discutindo as fraseologias à cultura apenas, só os produtos da consciência e não os produtos da vida, da subsistência, isso daí ficaria de fora desse materialismo do Feuerbach, mas bem grosso modo, mas aí a ideologia alemã já é do final da década de 40, já é do final da década de 40, e o texto que nós analisamos do jovem Marx é de 41 ainda, então é de começo década de 40. Então, o Prometeu para o Marx estaria nesse âmbito do ser humano assaltando os céus. O Nietzsche, por outro lado, ele vê no Prometeu uma possibilidade do ser humano alçar a condição de titã, de ser titânico, que é diferente, é ligeiramente diferente da condição de um deus. Isso é uma coisa muito importante. Mas, até antes da gente fazer o comentário sobre aquela questão lá do nascimento da tragédia, eu gostaria só de trazer algumas informações que são muito importantes sobre aquele livro e sobre certos pressupostos que são questionáveis daquele livro do nascimento da tragédia, que o Hauser mesmo coloca, o Arnold Hauser da história social da arte da literatura. Ele argumenta que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a tragédia se provou ser uma excelente mediadora, a tragédia como forma cultural, a tragédia como profissionalização do espetáculo. Você já tinha os cantos de tirâmbitos, as festas da colheita, antes da instituição da democracia, tudo aquilo passa por um processo de profissionalização quando é trazida para os festivais em homenagem ao Deus de Anísio que aconteciam na Polis. E, obviamente, que é muito arbitrário e anacrônico dizer isso, mas, mais ou menos, o que aconteceu ao longo do século XX, que tirou no Brasil o cardaval da rua e levou para o sambódromo. Aí, cada comunidade ficou responsável de organizar o show, mais ou menos isso, uma política de pacificação social, né? E isso é muito importante, não está no MIT. Ele está colocando um dado político e acaba, né, a graça, por isso eu não quis falar para vocês na sexta. Provou ser excelente mediadora entre a religião e a política. se a gente for para propensar, o carnaval também é isso. E é por isso que o carnaval é tão atacado pelo prefeito padre, não é padre, é bispo, é reverendo, sei lá o que é, lá no Rio de Janeiro. Por que isso? O carnaval é isso. A arte é isso. É uma excelente mediadora entre a religião e a política. Assumindo a posição intermediária entre religião, entre a religião e a arte, entre o irracional e o racional, entre o dionisíaco e o apolíneo. Olha que maravilha. Chegamos. A conexão causal da trama, ou seja, a tragédia, ela tem uma conexão causal, né, ela é minimamente plausível, é o aspecto racional dela, o enredo, né, é quase tão importante quanto o elemento irracional, o temor religioso, né, e os dados, né, sobrenaturais. O recurso ao mito, mas já é, mas se vocês compararem, é só vocês compararem, isso é muito simples até, é só vocês compararem o que que é o, o que são os mitos pro, mesmo no Homero e no Exíodo, com o que são nas tragédias, nas tragédias grelhas, e aí verem como isso daí vai sendo transformado, né, são ênfases diferentes, né, são relacionamentos diferentes. Com o amadurecimento do estilo clássico, aquele, o elemento racional, passa a dominar cada vez mais, e isso é uma coisa que o próprio Nietzsche, ele comenta na, no nascimento da tragédia, ele chama isso de sofrimento de Dionísio, né, tudo que era incontrolado e inconsciente é trazido para a luz clara da experiência. O naturalismo trágico exige apenas certa probabilidade lógica na trama e plausibilidade psicológica nos personagens. Olha, que detonou, né, acabou com a tragédia, né, então tem o, o trágico, ali ele é montado através disso, de uma probabilidade lógica, você não está mais nos, nos reinos, no reino da epopeia, e de uma plausibilidade psicológica nos personagens, alguma coisa que reforce e dialogue de alguma maneira com certas expectativas morais, éticas, das personagens. Instituições e reformas políticas levadas a cabo pelos tiranos baseavam-se e refletiam emoções e necessidades populares autênticas. Ou seja, também não dá para a gente imaginar que era simplesmente uma coisa imposta às pessoas. havia sim também uma expectativa e uma demanda por parte do próprio público das tragédias que eram encenadas em relação àquilo. Acho que são essas análises. sobre a tragédia eu estou fazendo aqui um misto entre algumas coisas que eu escrevi e que está novamente falando no Hauser da história social da arte da literatura. Tiranos e democracia utilizaram a arte, a religião e a filosofia com o intuito de vincular as massas ao novo Estado. Isto é uma coisa que é inegável até hoje. Eu vejo algumas pessoas da parte da filosofia política que criam todo um cenário meio místico, meio mitológico, meio heróico do nascimento da política, enquanto alguns detalhes ali são meio que escanteados do que rolava nos bastidores. Algumas coisas não são muito bem vistas, como salário, fundo público, quem é que financiava, quem é que pagava o show, as outras modalidades de arte que eram de cultura, que eram estanteadas, como o mimo, eu mandei para vocês, a mímica, que aí era uma coisa muito menos desenvolvida, muito mais era uma espécie de mímica, mimo o nome, que tinha e que não era muito prestigiada, era uma coisa efetivamente popular, que acontecia concomitantemente com as tragédias, com a inceleração das tragédias, enfim, era uma coisa muito mais espontânea, digamos assim, era menos concatenado, a tragédia, ela, então, ela encerrava nela mesmo, na própria estrutura dela, esses conflitos estruturais da sociedade ateniense, seus aspectos externos eram democráticos, eram democráticos, mas o conteúdo, as sagas heróicas, com suas perspectivas trágico-heróicas da vida, era aristocrático, a perspectiva trágico-heróica, ela é aristocrática, ela é aristocrática e indivindo, porém, os aspectos externos da tragédia, da própria realização dela e do público, eles eram muito democráticos, em algum sentido até mais do que hoje em dia, se a gente for para pensar em 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 produções de qualidade, digamos assim. Sua origem se deve à separação do líder do coro, do próprio coro, ou seja, a tragédia, o que é a tragédia? A ação dramática, você tem um diálogo interindividual, primeiramente só entre o herói trágico e o coro, depois, alguns tragediógrafos vão inserindo outras personagens, vão complexificando o drama, um drama composto, não um drama simples. E você tem as partes em que o coro canta conjuntamente e você tem os momentos em que o líder do coro se destaca do coro, é o Corifeu, rua aí perto da USP e interage com o herói trágico. No caso do 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 Prometeus, se eu não me engano, o Corifeu é o oceano, porque o coro é formado por oceaninas, oceanides, tem que ver isso direitinho, mas, enfim, com quem ele discute, né, tece o diálogo dramático. No caso do Prometeus, para convencê-lo a se render a Zeus, porque ele não tem chances, porque ele deve contar a Zeus o que ele sabe e pedir perdão por ter dado fogo a esses seres efêmeros, etc. Então, a origem da tragédia, se deve à separação do líder à origem informal. A origem se deve à separação do líder do coro do próprio coro, o qual convertia a execução coletiva de canções em diálogos dramáticos. Ou seja, aqui nós temos uma tendência para o individualismo. Sentimento de comunidade também é necessário. Ou seja, a tragédia, ela ensejaria esse conflito da polis, por quê? Porque ela, por um lado, ela ensejaria ímpetos democráticos, devido à sua própria execução, o seu próprio ordenamento da profissionalização do espetáculo, mas, por outro lado, ela ensejaria um certo liberalismo, uma liberalização do indivíduo, dono de si, do herói trágico, da perspectiva do herói trágico, que, de certo modo, entraria em conflito com esse aspecto de um sentimento de comunidade, o ideal democrático. Na tragédia moderna do Raymond Williams, ele avança ainda, e aí ele avança ainda mais contra essas questões, porque ele traz uma seguinte questão, a corrente que vincula a tragédia, a crise ética ao desenvolvimento humano e à história constitui somente uma parte da teoria moderna da tragédia. Então, se por um lado autores como Hegel vincularam a tragédia, a crise ética ao desenvolvimento humano e ao desenvolvimento da história, isso é apenas uma parte da teoria da moderna teoria da tragédia. Corre em paralelo a isso, uma oposição radical a isso, e que se estrutura na filosofia do Schopenhauer, no começo do século XIX, com um livro chamado O Mundo como Vontade e como representação. Não por acaso, a vontade seria essa obediência aos instintos, que seria o Dionísio, e a representação seria esse sentido plasmador, esse sentido configurador do Apolínio. Júlia, não vou ler a sua pergunta agora, porque senão eu perco o fio da meada e a gente precisa avançar isso hoje, mas se alguém quiser conversar com ela, pode ficar à vontade. Então, essa oposição radical e que é muito influente na cultura moderna, de fato, a gente poderia dizer que nesses estudos sobre a tragédia, ela é a dominante, que vê a tragédia não de uma secularização qualquer, mas de uma secularização do destino, isso é muito importante. verificar a condição humana, a existência humana, como uma condição, uma existência trágica, correto? Então, você elabora um destino, mas um destino que não é mais religioso, então, é uma secularização do destino nessa outra vertente, que o Schopenhauer e o Nietzsche seriam porta-vozes. Vejamos como é que ele resolve isso. O sacrifício do herói trágico não é uma expiação de crimes individuais, mas do pecado original da humanidade, tanto do Prometeu, quanto o pecado original do mito mais da tradição judaico-crista. o crime da própria existência, ou seja, a existência como um crime em si mesmo. A ideia hegeliana e pós-hegeliana de tragédia fala de uma obtenção da ordem por meio da desordem, que seria mais ou menos como a do Jovem Marx que nós estávamos falando. A relação entre resolução trágica e sofrimento trágico. Aquela coisa, aquele ímpeto do Percy Shelley também, se lembra que nós lemos do que também é o do Gert, que é o do Prometeu, do Lord Byron, que é o do Osimandias, do Percy, que aí seria mais ou menos essa constelação ou seja, a relação entre um sofrimento trágico, um desafio à tirania e uma resolução trágica. Em Schopenhauer, a ideia de tragédia é bastante distinta, porque diz respeito a um destino humano geral, que está acima e além dos indivíduos e da história e de causas particulares. É uma ideia de tragédia que parece ser agora dominante, uma ação e um sofrimento que deita raízes na natureza do homem, de modo que considerações históricas e éticas são mais do que relevantes, são antitrágicas. A ênfase está no triunfo do poder do mal e o destino cego, do domínio desdenhoso do acaso, a irrecuperável a irrecuperável degradação do justo e do inocente. O que vemos é uma inevitável normalidade do sofrimento. Não parece ser algo restrito a um reconhecimento da proximidade da tragédia, mas da formação do ponto de vista de onde se fazem tragédias pós-liberais ao longo do século XX. A tragédia é o reconhecimento nesse ponto de pista da natureza da vida e a significação do herói trágico é a resignação e que se traduz na coordenação de uma renúncia à vida e ao desejo de viver. A purificação pela qual passaria o herói trágico seria por meio do sofrimento, como morte da vontade de viver que eles tinham antes da ação trágica. ou seja, o herói trágico passaria por esse sofrimento e esse sofrimento seria a morte da vontade de viver que eles tinham antes do acontecimento trágico, da ação trágica. Foi nessa negação aparentemente tão absoluta que se estruturou a posição de uma afirmação trágica por parte de Nietzsche. Aqui é muito importante isso porque algumas às vezes eu citei e vocês também comentaram sobre o Adorno e o Horkheimer da Jalexa do Esclarecimento e há uma incompreensão de que eles seriam ali nietzscheanos, tem uma influência nietzscheana. Eu não diria nietzscheana, eu diria mais schopenhaueriana. Schopenhaueriana, porque vocês vão ver, porque a solução trágica do Nietzsche tem uma positividade. O que o Schopenhauer traz é uma negatividade, é uma dialética negativa. Mas, enfim, a gente vai, nós já vamos ver qual é a diferença entre o Schopenhauer e o Nietzsche. Não há ruptura, mas uma reformulação, não há ruptura entre o Schopenhauer e o Nietzsche, mas uma reformulação a partir de afinidades reais. Estabelecido o consenso de que a natureza da vida é trágica, ou seja, isso não é um consenso. A natureza da vida é trágica, é a circularização do destino. O que se coloca em questão é a definição de tragédia que resulta desse consenso. A resposta é ativa e se baseia numa estética de prazer trágico no sofrimento inevitável de um sujeito, cuja ação a tragédia nos devolveria com a finalidade de transcendê-lo. Em outras palavras, na tragédia haveria a dramatização de uma tensão que ela resolve em uma unidade mais alta. A tragédia cria heróis, mas com o intuito de destruí-los, de modo a apontar para uma unidade primordial, um reencontro primal e a alegria da vida. O deleite metafísico transcendental é a transmissão desse pecado, desse processo ativo, o novo fatalismo e que Peter Zond chamou de filosofia do trágico e que insiste na crise cultural como algo determinante. E é esse o meu ponto, que é algo que persiste na crise cultural que nós vivemos hoje em dia. No entanto, é a oposição entre humanidade e sociedade contemporânea ou entre vida e mundo fenomênico que serviu de sustentação para essas e outras construções ideológicas mais contemporâneas. A tragédia seria justamente a dramatização e a transcendência dessa oposição. Aí citando Nietzsche, uma vez vista a verdade, o homem toma consciência do absurdo da existência. Uma vez vista a verdade, o homem toma consciência do absurdo da existência. Então, o efeito da tragédia não seria nem purificador ou tampouco moral, mas estético. Pois, a figura do herói trágico nos libertaria da nossa ávida sede de satisfação terrena e nos faz lembrar de uma existência e um deleite muito mais alto. A música da tragédia dota o mito trágico de uma significação metafísica convincente e que a palavra ou a imagem não sustentadas pela música jamais poderiam atingir, conferindo ao espectador um deleite supremo, ainda que o processo passe por anulações e negativamente e negativamente ele é levado a sentir que o próprio âmago das coisas falam audivelmente com ele. Estamos novamente diante de um contraste entre moral e estético, baseado na separação entre uma sabedoria particular e racional oposta à metafísica da sabedoria do ser. A oposição entre estético e moral esconde uma mais fundamental, aquela entre moral e metafísica. Então, esse é mais ou menos o ponto de interseção, de interseção dos dois. Mas eu já desembrulho isso para vocês. Para Nietzsche, apenas um horizonte circundado pelo mito pode unificar uma cultura. a causa do desaparecimento da tragédia seria devido à ascensão do espírito socrático, que considera o conhecimento a verdadeira panaceia e o erro como mal radical. Ou seja, gente, toda essa gente aqui está tentando uma única coisa, que é reencontrar uma unidade perdida que foi abalada com a Revolução Industrial. De fato, a Revolução Industrial, gente, ela não foi pouca coisa. A gente não tem muita noção, porque como é uma coisa muito próxima da nossa realidade, a gente não entende algo semelhante aconteceu com as revoluções da passagem dos nômades, dos primeiros seres humanos nômades para os seres humanos sedentários que viveram em cidades e a agricultura e tudo isso. Eu diria que a Revolução Industrial ela se coloca no mesmo patamar que esses outros processos e isso desencadeia tanto forças utópicas quanto forças distópicas, digamos assim, né, que estabelecem o desenvolvimento como grande mal. eu vou citar agora o Nietzsche para vocês verem como isso é muito, isso fica muito expresso, né, isso daí fica estancarado. A tragédia poderia renascer apenas quando a ciência tivesse finalmente sido levada aos seus limites, confrontada com esses limites, forçada a renunciar a sua reivindicação de rivalidade universal. Parecemos, ainda no mesmo livro, né, na tragédia, no nascimento da tragédia, parecemos, neste momento, estar retrocedendo de uma época alexandrina para uma época de tragédia e não podemos deixar de sentir que a aurora de uma nova época trágica é para o espírito germânico apenas um retorno a si mesmo. De novo, essa coisa do retorno, do eterno retorno, e que volta com tudo, com o Deleuze, o Gata Ri, toda essa gente. Um retorno a si mesmo, uma recuperação abençoada da sua verdadeira identidade, né. Aí aqui já é o Nietzsche velho, já falou que não, não é isso, deu tudo errado. É o Nietzsche velho e tá. O espírito germânico, aí já é o Nietzsche no, é no Gaia, isso, se não me engano, eu anotei aqui, tá, mas eu volto nisso para vocês, dou direito na referência. O espírito germânico estava definitivamente pronto a renunciar a qualquer expiração desse tipo e levar a cabo a transição para a mediocridade, a democracia, o espírito germânico estava definitivamente pronto a renunciar a qualquer aspiração desse tipo e levar a cabo a transição para a mediocridade, a democracia e as ideias modernas. Então, gente, existe uma coisa que é muito objetiva, quando alguém vir com esse papo de Nietzsche, de não sei o que, um rebelde, revolucionário, não sei o que, é muito importante a gente se ater ao texto, ao que esse homem falou, entendeu? Ao que esse homem falou. Tudo bem, eu acho que cada um tem uma postura, fazer uma crítica à democracia, tudo isso, mas há trechos que são simplesmente insustentáveis. Cadê? Eu tinha anotado um aqui, que é o que ele fala do... desse ímpeto racionalista, protestante, judaico, que eu não sei onde é que está, senão eu mostrava para vocês. Mas tudo bem, ali, em 72, ele estava comemorando o que foi a destruição da Comuna de Paris, a vitória da Guerra Franco-Prussiana, depois ele viu que o negócio ali não foi tão pesado assim, não esmagou tanto quanto tinha que ter esmagado todos ali nos estados, na unificação alemã. então ele viu que já o negócio não ia voltar essa renascença helênica, digamos assim, clássica, porque a mediocridade, a democracia, as ideias modernas estavam se infiltrando novamente, e qualquer semelhante... E aqui ele está falando da Revolução Francesa também, que foi um grande mal. e se vocês ligarem aí no Brasil Paralelo, Instituto Borborema, vocês vão ver que a mesma, Olavo de Carvalho, é a mesma papagaiada, rigorosamente. E dá-lhe o pessoal achando que isso daqui é libertador. Tá, voltando aqui ao meu texto. A articulação entre tragédia, mito, rejeição da ciência e reação política é muito poderosa, e tem tido uma importância central. A consequência é a teoria trágica, cuja ênfase é no mito, né? Por isso começamos lá de trás com o mito. Como a fonte do saber trágico e sobre o ritual como uma descrição de ação comunicada. A tragédia está no âmago das coisas e se tornou a tragédia inevitável de toda a aspiração humana. Para o Peter Zond, existe uma grande diferença que entre o Peter Zond ele vai assinalar e aí eu termino a análise do Nietzsche com isso, ele vai enfatizar mais o desencontro mais do que o encontro entre o Nietzsche e Schopenhauer, que é o seguinte, apesar do livro do Nietzsche ser uma espécie de ele parte do pressuposto que na verdade o livro do Nietzsche seria uma rejeição dessa resuminação trágica do Schopenhauer, que apesar do livro partir desse sistema filosófico, os conceitos de Schopenhauer e dos conceitos do Schopenhauer de vontade e representação poderem ser lidos como antepassados dos princípios artísticos dionisíaco e apolíneo, lembrando, o dionisíaco seria ligado à música, à embriaguez, ao transe, aos ímpetos desfiguradores, aos instintos, ao irracional, e o apolíneo seria ligado à representação, ao racional, à aparência, à beleza, ao sonho, ao mundo do sonho, Nietzsche associa o ímpeto cego, então, ele pega categorias metafísicas como vontade e representação e transporta para categorias estéticas. Lembrando que nessa época, na década de 70, 80, do século XIX, ele não era o único que estava vendo, olha como o Nietzsche foi impressionante para o nosso curso, é fundamental. Ele, junto com o Matthew Arnold e outros, por exemplo, o Matthew Arnold, que tinha uma posição diferente, mas percebeu também uma coisa com ele, ele escreveu um livro chamado Cultura e Anarquia. Cultura e Anarquia, por quê? Eles viam como a cultura e a arte, elas poderiam ser convidadas para restabelecer a unidade perdida no lugar da religião, porque a religião já era. Quando a mulher está em cima da goiabeira dizendo que viu Jesus, é porque a religião já foi. Não tem mais religião, ninguém tem medo mais de ir para o inferno. A mulher na goiabeira é a prova de que não tem mais religião. Acabou, acabou a religião. Não tem mais isso. O homem pedindo para dar o cartão e não esquecer de dar a senha, também é a prova cabal de que não existe mais religião. Acabou. Isso daí, não sei se é muito melhor ou muito pior a coisa que está surgindo, né? Mas acabou. Bom, então, temos aqui, então, o Nietzsche percebeu ali com outros, que a cultura, a arte, elas seriam convidadas para cumprir esse papel de semento social. Porque se a religião, ela tinha essa função, que a religião é religar, 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 as pessoas, irmão, você chama as pessoas no culto de irmão, irmã, que é como você conecta as pessoas. A cultura e a arte, elas seriam convidadas para fazer isso no lugar, entendeu? Bom, voltando aqui o meu texto. Então, tá. O Nietzsche associa o ímpeto cego original do conceito de vontade, ou seja, isso é muito importante. Por quê? Porque se para a ideologia pós-moderna, nós somos, o que nós somos é apenas uma máquina séria, porque eles fazem uma apropriação do conceito do Schopenhauer de vontade, que seria os ímpetos, os instintos primais, essas coisas que, na verdade, nos governariam e que nós sempre temos uma visão distorcida do real, então, nós sempre estamos agindo de maneira inconsciente, nós nunca estamos agindo de verdade de maneira consciente, isso daí seria associado ao mundo dionisíaco, da embriaguez. E o autoconhecimento do conceito de representação, lembrando, autoconhecimento, autoreflexividade, representação, tudo isso é ligado ao acolhinho, né, que seria os hegelianos, os racionalistas, etc, etc, do sonho e da imagem, cujo imperativo é conhecer-te a ti mesmo. Da metafísica schopenhaueriana, passamos para a estética nietziana. A tragédia ática unifica esses dois princípios, pois, do ponto de vista do Nietzsche, pois, o coro dionisíaco desemboca em um mundo apolíneo da imagem, né, até Eurípides, lembrando, é, 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 Eurípides, acabou, no Eurípides já não estava muito bom, já estava muito racional, até Eurípides, todos os heróis trágicos seriam máscaras de Dioniso, e aí a tragédia do Shakespeare, Molière, ele acha um horror, porque isso daí é só política, ele acha um horror, para ele, tragédia é ritual, é corpos, não pode ter nada muito inteligente, porque ele, para ele, isso daí nem era tragédia, imagina, isso daí era bobagem, um destino de, é o começo do, do, da mediunidade, é, é, um, um destino de ser esfacelado, transmitido no mito e celebrado de maneira renovada, o Deus que experimenta em si, o sofrimento da individuação, que se contrapõe ao uno primordial original, ou seja, os heróis trágicos, eles seriam máscaras do Dionísio, que seria um Deus, né, então ele está no todo, que passaria pelo sofrimento que nós, pobres mortais, passamos, da individuação, correto? Então, e a individuação de cada um, ela se contrapõe a esse uno primordial original, ok? mas o momento de afastamento dos dois logo vem, para Schopenhauer, a vontade suprime a si mesma por meio do processo trágico, em que suas manifestações se dilaceram, tendo como efeito no espectador o abandono de si, a resignação graças ao conhecimento, ou seja, para um Schopenhauer existe uma espécie de dialética negativa, segundo o Peter Zondes, isso aí é uma coisa que ainda precisa refletir mais, mas ele me convenceu, por enquanto, os meus amigos adornianos podem tentar me convencer do contrário, porque eles nunca vão aceitar, parentesco com Schopenhauer, a vontade suprime a si mesma, né, então, esse ímpeto primal instintivo se automutilaria, por meio do processo trágico, em que suas manifestações se dilaceram, né, na ação trágica, seria uma coisa instintiva, é só vocês pensarem que o a destruição do herói, né, a destruição do herói, ela é tanto um apelo ao instinto primal, quanto uma dissolução do próprio indivíduo e do instinto primal ao mesmo ao mesmo tempo, mesmo que a destruição do herói não passe por uma destruição física propriamente dita, pode ser uma destruição psíquica, né, como acontece em algumas versões do mito da Medéia, por exemplo, que ela não morre, que ela não se mata, no nosso aqui, do Chico Buarga, ela se mata, mas lá do do Eurípides, ela não se mata. Então, tá, vamos lá, isso aqui é complicado, ó, a vontade suprime a si mesma por meio do processo trágico em que suas manifestações se dilaceram, ou seja, as manifestações da vontade se dilaceram no processo trágico, na ação trágica, tendo como efeito no espectador, quem está assistindo a tragédia, o abandono de si, a resignação graças ao conhecimento, ou seja, a partir do momento que você conhece, porque você está vendo uma representação que é parte da tragédia, isso daí, tanto o Nietzsche quanto o Schopenhauer, eles admitem, a tragédia não é só instintual, ela tem a parte do, da trama causal, das imagens, mas ela tem a dança, a música, o coro, esse, o aspecto religioso, propriamente dito, esse reencontro entre vontade humana e vontade divina, sempre um reencontro, no espectador produziria uma resignação, dizendo, é isso o mundo, o mundo é só essa merda, a existência não tem nenhum sentido, nós temos que simplesmente nos adaptar a isso, nos conformar e esperar que essa, essa dor acabe logo. Então, seria uma espécie de dialética negativa em que, através do conhecimento, sempre da, da, da falta de saída, da falta de saída, da falta de superação das situações, traria pra você uma resignação. Não por acaso, o, o Adorno tem um texto do, chamado resignação. Muito que bem, né, é o Peterson que está falando isso, né, meus amigos filósofos vão ficar bravos comigo. Tá, para o Nietzsche, por outro lado, o Nietzsche já teria uma saída dessa história toda, seria uma saída positiva. o Dionisíaco emerge e rompe de seu despedaçamento na individuação justamente como um poder indestrutível que constitui, então, a consolação metafísica oferecida pela tragédia. O Dionisíaco, então, ele emerge, ele irrompe, eu acho que essa palavra, esse verbo é melhor, e rompe de seu despedaçamento na individuação. Ou seja, você tem, e aí, isso daqui já faz o link, a conexão completa com Freud. Qual é a questão para o Freud? Nós nascemos como seres anárquicos, seres dotados de um único princípio, de uma única questão, que é o desejo. desejos, somos seres com apetites, para não falar que eu não falei das flores, máquinas desejantes. Máquinas desejantes. E aí, a realidade, a vida real vai incutindo na gente, a civilização, a cultura, vai incutindo na gente o princípio da realidade, que é a repressão desses desejos instintivos. Ok? Então, vamos lá, voltando aqui para o Nietzsche. Que é isso que ele está falando também, é disso que toda essa gente está falando. Ó, para o Nietzsche, o dionisíaco irrompe de seu despedaçamento na individuação. Então, você tem a repressão dos desejos, né, instintivos, com a civilização, e, então, o dionisíaco, ele é destruído, a vontade é destruída, o instinto é destruído, o desejo é destruído, aí você vira um indivíduo, o eu. E deixa o id lá, escondidinho. Mas, fazendo pressão, né, para sair. Para o Nietzsche, depois desse processo, o id, ele conseguiria sair, o dionisíaco conseguiria sair, a vontade conseguiria sair, o instinto conseguiria sair, esse desejo, esse apetite do, essa vontade de reencontro com o ser humano consigo mesmo, ele conseguiria irromper desse período de individuação que foi horroroso, que a civilização colocou, né, e soterrou, através de muita repressão, e ele sairia com o poder, então, indestrutível, porque ele já passou por esse processo. Então, no começo, ele conseguiu ser controlado, né, aí depois fica o tempo controlado, e depois, quando ele sai, olha, metamorfose ambulante. Aí, ninguém segura. Aí, são elas. Que constituição, então, que constitui, então, então, vamos lá. Para Nietzsche, o dionisíaco, irrompe de seu despedaçamento na individuação, justamente como um poder indestrutível, que constitui, então, a consolação metafísica oferecida pela tragédia. Enquanto a vontade nega a si mesma e sua objetivação ao se mostrar, o dionisíaco se afirma justamente na medida em que, a despeito do seu prazer na aparência apolínea, que constitui a sua objetivação, nega esse prazer e essa aparência, criando um prazer mais elevado a partir do aniquilamento do mundo visível da aparência. A arte deixa de ser o espelho claro do mundo, da individuação, julgando a vontade, mas um signo de que a individuação é o fundamento de todo o mal e a esperança da quebra do feitiço da individuação é o pressentimento de uma unidade restabelecida. Difícil, gente, mas, olha, vocês sabem exatamente o que ele está falando. Então, você tem uma redenção estética. se para o Schopenhauer a fruição estética da tragédia daria num conhecimento da necessidade da resignação, não é nem da necessidade, da única alternativa para continuar vivendo ser a, como é que fala, a resignação, por outro lado, o Nietzsche falaria que não, que é justamente essa destruição do apolíneo, da individuação, da representação, que traria, que a arte deixaria de ser o espelho claro do mundo, da individuação, da representação, julgando a vontade, e se tornaria um signo de que a individuação é o fundamento de todo o mal e a esperança de que a quebra do feitiço da individuação é o pressentimento de uma unidade restabelecida. Então, aqui, você tem uma dialética, digamos assim, que eu detesto esses termos, dialética negativa, positiva, mais, menos, divisão e multiplicação, mas, aqui a questão, porque eu acho todos termos profundamente metafísicos, aqui a gente está numa piscina teórica, numa piscina metafísica, mas para vocês entenderem como é que isso daí se articula num nível ideológico muito forte, muito poderoso na cultura ocidental, porque, de novo, não é todos os lugares que sofrem a influência disso, isso, né, mas que bom, mas a questão, então, aqui, é justamente essa, que você teria uma redenção estética, para o Schopenhauer, isso daí é bobagem, isso daí não tem, o Nietzsche está no mundo dos sonhos, você vê, quem diria, né, ele tentou matar o pai, não conseguiu, eu acho que talvez seja por isso que muita gente enxerga no Nietzsche alguma coisa revolucionária, alguma coisa que tenha uma saída, né, mas também é que o jovem Nietzsche, né, depois ele muda de opinião. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, na aparência, a Polínia, que constitui a sua objetivação, nega seu prazer e essa aparência, criando um prazer mais elevado. Isso, ele cria um prazer mais elevado, a partir do aniquilamento do mundo visível da aparência. É isso, isso daí é a redenção estética. Bom, aí, avançando para o mal-estar. Gente, no mal-estar da civilização. Esse texto, aqui, eu acho que já deu pra fazer várias pontes, que eu já usei até alguns termos do Freud, até alguns termos do Freud, no princípio do prazer, o princípio da realidade, o eu, o super-eu, eu nunca sei qual tradução, usar, porque tem várias seitas dentro do Freudismo, né, e aí cada um traduz de um jeito, não sei, eu vou falar como eu aprendi, mas normalmente você tem o eu, o super-eu e o id. Né? E, vamos lá, vamos fazer bonitinho aqui. Esse livro, o mal-estar na civilização, ele foi publicado em 1930, né, todos lembrando que o que o o o o o Freud, ele é austríaco, né, e então ele foi publicado em forma de livro com oito partes, né, na primeira parte ele já traz a questão dele nesse livro, né, que é refletir sobre a fonte da religiosidade. Ele, ele, eu não sei se até que conta é verdade, ou ele só está falando aquilo para motivar uma discussão sobre a própria obra, que isso é muito normal em autores, né, criar um uma espécie de alter ego, falando, ah, alguém me mandou uma carta falando que, tirando essa dúvida da minha obra, então eu vou agora esclarecer, né, mas na verdade é uma coisa que a pessoa já queria falar e aí ela criou uma instância narrativa, não é uma instância diálogo, né, mas isso também não importa. Mas então, na primeira parte e o livro inteiro vai falar sobre a fonte da religiosidade, né, por que que ele escolhe esse tema? O nome do livro, do texto é O Mal-Estar na Civilização, porém ele foi comumente traduzido, às vezes, O Mal-Estar na Cultura, porque o nome do, o nome do ensaio mesmo, literalmente, é O Mal-Estar na Cultura, ele usa a palavra Kulture, que existe em alemão, porém, em alemão também existe uma palavra civilização, que é, e ele usa a cultura, então por que raios estão traduzindo por civilização? Porque o, o, o limite, semântico, tem toda uma discussão tradutológica sobre isso, que é, pra quem se interessa, tem, né, geralmente as edições sempre começam com essa nota de tradução, né, porque é uma palavra difícil mesmo de ser traduzida, mas, se vocês tiverem essas duas imagens, como civilização e cultura, e pensarem nos momentos em que elas se encontram e se separam, vocês podem entender o porquê de haver sempre no mercado editorial duas alternativas de tradução ao menos. Bom, então, o que, por que ele estaria falando sobre isso? É porque essa pessoa mandou uma carta pra ele falando que ele não conseguia entender, ele tinha uma dúvida em relação a um sentimento, a uma sensação, a uma necessidade de sentimento, a um sentimento que existe, de uma necessidade de eternidade, um sentimento de algo ilimitado, né, sem barreiras, como que oceânico. Ele diz, né, o Freud, que pra ele é difícil pensar o sentimento cientificamente, e principalmente se ele não tem sinais fisiológicos, como esse sentimento de necessidade de uma interioridade oceânica. Deve-se, então, atentar para o conteúdo ideativo que se associa ao sentimento. Esse texto, ao meu ver, gente, ele é muito importante pra vocês entenderem o que é o Freudismo, é assim que fala? É Freudismo ou Freudianismo? Acho que é Freudismo, né? E também a passagem do século XIX pro século XX, pois ele nos devolve como a psicanálise, ela é tanto um sintoma quanto o remédio para uma crise das relações humanas e da personalidade humana. A primeira coisa que alguém poderia me dizer é tá, mas quando é que na história da humanidade isso daí não explica nada, né? Porque falar em crise das relações humanas e da personalidade humana parece muito inteligente, mas quando é que isso não aconteceu, né? Essa seria a questão. o diferente aqui é que pela primeira vez nós vemos um um sistema uma 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 sistemática um modelo sistemático para dar respostas a isso, né? Então, por isso que eu falo que isso aparece tanto como um sintoma como quanto um remédio para esse esse essa crise, né? Da virada do século XIX para o XX. Por quê? Porque você tem virtualmente o término, né? Do das grandes revoluções no século XIX, né? Foi isso, basicamente. Ameaça de revoluções para todo lado e você entra no século XX já com aquele nossa, quando é que vai ser a guerra, né? Mais ou menos como a gente está vivendo nesse momento, né? Que horas vai começar a guerra, né? Quando é que eles vão quem vai atacar a primeira bomba? Então, ele fala sobre esse sentimento de vinculação indissociável e de comunhão com todo o mundo exterior, né? Que as pessoas elas têm essa demanda. A diferença, então, desse período de ansiedade medo de perseguição e da fragmentação do eu, né? Da falta de lastro para sustentar a identidade, né? O eu, ele eles são é possível de se rastrear isso em vários períodos registrados na história, mas a diferença é que essas experiências se constituem como um novo e sistemático campo de conhecimento. muita gente associa tanto o Marx, o Freud e o Nietzsche como três autores muito próximos. Eu acho que sim, isso daí é possível de ser feito, mas sempre de um nível muito superficial, só se for de um nível muito superficial, tipo, com coisas tão aprangentes quanto, ah, os três vêm um mundo, vêm um mundo, afirmo que nós vemos o mundo a partir de um ângulo falso. Tudo bem, não sei quem acha que a gente vê o mundo por um ângulo verdadeiro, talvez os incríveis, não sei, acho que não, E o final mesmo, né? São céticos. Mas, enfim, mas, se há alguma semelhança, tanto para o Marx quanto para o Freud, o mundo, a sociedade humana, ela, em última instância, é uma sociedade, é uma associação econômica, econômica, fundada no trabalho. A categoria fundante da associação entre os seres humanos é o trabalho. E para o exílio também. O que significa que nós temos que reprimir, desde muito cedo, nossas tendências à busca imoderada de prazer, configurando a passagem da primazia do princípio do prazer para do princípio de realidade. Ou seja, para que nós possamos viver as benesses da civilização, da cultura, da associação entre pessoas, em qualquer cultura. Você tem que reprimir certos instintos primitivos, digamos assim, e substituí-los por um princípio de realidade, que a criança, o bebê, é só vocês observarem, isso daí é empiricamente observado, uma criança, um bebê, principalmente, é um sujeito anárquico, cujo único sentido, a única coisa que se reconhece é a satisfação dos seus desejos. E, caso eles não sejam aceitos, sabe que começa a chorar. Bom, e esse ensaio se insere exatamente partindo do pressuposto de que para alguns, provavelmente, com certeza, para alguns e talvez para todos nós, a repressão se tornou excessiva e nos faz doentes. esse seria o leitmotiv, o motivo desse ensaio, e que uma das figuras chaves desse ensaio é o Prometeu, como um herói civilizacional, um herói cultural. Daí surgem as neuroses. Por quê? O que seria a neurose? A neurose, alguns freudianos falam que nós todos somos neuróticos, nós somos animais neuróticos, mas basicamente a neurose é uma doença psíquica que surge quando nós exigimos muito de alguém, muito de alguém. E a família, principalmente a família nuclear burguesa, ela seria o lugar da neurose. E com a dissolução da família burguesa, o que se estabelece, no século XXI, o que se estabelece é a estizofrenia como principal doença psíquica. Por isso também o livro do Deleuze, Guattari, Ser Capitalismo e Estizofrenia, que é basicamente, eu não sei se chega a ser estizofrenia aquilo ou se é uma paranoia só. Não, eu acho que chega a ser estizofrenia, porque eu acho que eles estão dialogando com esse universo, não sei, alguém aí da psicanálise depois fala, mas ali naquele filme do Batman, ah, é que se fala isso, vai estragar o filme, né, mas foda-se. É o, a mãe do, 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 do Joker, do Coringa, ela sofre um processo forte, né, de estizofrenia, pelo que eu entendi, Alice, eu entendi corretamente. Então, é mais ou menos isso, é quando você tem um rompimento com a realidade, né, e os instintos primitivos, os instintos primais, eles são, se colocam, mas não de maneira sistemática, né, bem basicamente, mas a gente pode voltar nisso se vocês se interessarem nisso. Então, tá, então a neurose seria algo inseparável do que nos torna peculiarmente criativos e a causa da nossa infelicidade, ou seja, aqui vocês já, já viram que fomos recolocados no universo da civilização e barbárie, né, e do, e do, e do, do preço da vida na civilização, né. Um modo de lidar com isso, para o Freud, é através da sublimação, e aqui, não é mera coincidência que é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo termo utilizado para o sublime que nós passamos por ele. Sistemática estrutural. É através da sublimação dos desejos que não podemos satisfazer por meio da dedicação a atividades mais socialmente valiosas, como a construção de carros ou catedrais. Para Freud, é dessa sublimação que emerge a civilização, pois trocamos e redirecionamos nossos instintos para objetos superiores. Diferentemente de Marx, Freud se volta para as consequências dessa base econômica na nossa vida psíquica. Deixa eu ver isso aqui, eu acho que eu vou pular, porque, se não a gente começar a falar de anal, de não sei o que, aí eu já me perco. Mesmo impulso que queria ser... Ah, aqui, essa é boa. Tá. Tá, eu acho que é importante isso, porque aí... Ó, então, tá. Então, desse ponto de vista, e você vê como ele faz um recurso à análise empírica transcendental. É uma espécie de empirismo transcendental. Ele analisa como são... como se constitui antropologicamente e fisiologicamente os seres humanos e, a partir disso, faz conjecturações para dizer, no mínimo, não lastreadas. Às vezes, é uma coisa assim que vai e, às vezes, não volta. Eu gosto muito do Freud, mas tem momentos que você vê que a imaginação tomou conta. E que é bacana, eu acho que é bacana. Então, desse ponto de vista, nós sempre teríamos nascido prematuramente. Por quê? Porque nós somos quase que completamente dependentes dos membros mais velhos da nossa espécie para sobreviver. Nós ficamos muito mais tempo dependentes dos membros da nossa espécie do que a maioria dos outros animais. O nosso instinto primário de autopreservação originário da amamentação, por exemplo, ele passa a ter outros objetivos que nos outros animais não tem. O de prazer. E esse é o início da nossa sexualidade. Por exemplo, a criança está ali amamentando, está amamentando no peito da mãe e a boca, né? Lembrando, a gente estava falando sobre instintos, desejos, apetites, é isso. Então, nós somos máquinas desejantes, nós temos muito apetite, nós queremos coisas, nós temos vontades, vontades. Estão vendo? Eles estão falando todos a mesma coisa. Então, a mãe está lá amamentando, a mãe está lá amamentando e aí a criança está lá fazendo a sucção. Tem uma frição. Vou tentar usar umas palavras assim para ver se vocês entendem o que é. E ali, a criança, ela não apenas através da nossa constituição da nossa constituição psicológica também, ali nós não teríamos uma dissociação entre prazer e preservação. Como, por exemplo, uma leoa dando de mamar para os seus leões. É contestável dizer que o leão está tendo prazer ali quando está amamentando. Bom, então, o instinto biológico se autonomiza. Esse instinto do, do, da sexualidade, digamos assim, que é mais do que o prazer, que é mais do que o sexo, não é só sexo, não é só pornografia. É outra coisa também. Se autonomiza. É um instinto biológico, praticamente. Ele se autonomiza. O segundo instinto, e tudo ligado a observações no corpo, o segundo órgão a se emancipar através desse instinto de prazer, seria o prazer anal com a defecação, que espelhe e destrói. então, é um ímpeto sádico. O que vai acontecendo é uma organização gradual dos nossos impulsos libidinais, quando você vai passando da idade da criança para a idade que o princípio do prazer se instaura. Primeiro, você só quer o prazer, depois, você só quer as coisas. O que podemos imaginar, então, não é ainda um sujeito unificado se confrontando com um objeto de desejo estável, mas um campo de força móvel e disperso onde não há ainda um centro de identidade que dê sustentação para as divisões entre eu e mundo exterior. Este estágio pré-complexo de Édipo ainda conta com a primazia do princípio do prazer e não passou pelo estágio repressivo onde são armazenados vários desejos subterrâneos no inconsciente. Ou seja, no momento em que você passa pelo processo de absorção do princípio da realidade, você vai soterrando o inconsciente com o com o princípio da realidade, o eu. Ah, sim, aí você tem três instâncias, ele faz uma dissecação, digamos assim, ele disseca a vida psíquica entre três, e o princípio da realidade ele se constituiria, a vida psíquica na civilização se constituiria em três instâncias. Seria, gente, muito grosso modo, porque eu não sou especialista nessas coisas, mas eu estudei já algumas vezes. Você tem em cima o super ego, que seria essa instância mais consciente ou super eu, essa instância mais consciente que vigia o eu, que é como você se apresenta para as pessoas, que é a sua identidade particular, como você se apresenta, a ilusão que você forma de si mesmo, e o inconsciente, o id, que é onde estariam esses desejos que você tenta a todo momento reprimir através dessas outras duas instâncias, ou seja, essa sua personalidade no meio, ela é a que aparece para as pessoas, que você tenta projetar para as pessoas, e ela é constantemente acossada por essas outras duas, né, essas outras duas, que seriam reminiscências do princípio do prazer e o a imposição diária, permanente, contínua do princípio de realidade, o super eu, né, eu e id. Ó, aqui, umas anotações que eu fiz. Tem esse manual de literatura que lhe ajuda também, do Terry Eagleton, Teoria Literária, uma introdução, que ele traz uma análise interessante, ele faz um resumo da psicanálise, mas nesse próprio livro, nesse próprio texto do Freud, que está na civilização, ele também explica essas coisas. Tá, mas estamos aqui. O super ego seria a voz punitiva da consciência, o começo da moralidade, da consciência, da lei, das formas sociais e da autoridade religiosa, né, seria essa coisa que fica aqui, acossando o ego, que seria o eu, a identidade individual, um lugar particular, um lugar sexual, familiar, social, particular, dentro dessas redes, né, sociais, todas, né, religiosa, familiar, social, etc., e o inconsciente, isso, castrador, castrador, princípio de realidade, e o inconsciente, o id, indiferente à realidade, não conhece lógica, ele joga os impulsos, isso é uma coisa muito importante, a gente não falou dos impulsos, né, mas tudo bem, os impulsos, né, os impulsos, e procura prazer, e pode ser acessado, uma das maneiras de você acessar isso, né, esses desejos ocultos, digamos, esse ocultismo, ocultismo, vocês viram que eu não quis mensagem da Mary Shelley, mas voltamos, o ocultismo, é através dos sonhos, através dos sonhos e tal, então tá, então você tem essa tríade, né, trindade, nome do pai, do filho, do Espírito Santo, e amém, então, basicamente, o mesmo impulso que cria a civilização, o Eros, que é o amor, vive em relação contraditória, com o Tânatos, que é o impulso da morte, por quê? Por quê? Pois, o eu, desejaria voltar, àquele estado de inconsciência, quando não era agredido pelo ID e pelo super-eu. A humanidade seria acossada por demandas contínuas e intoleráveis do super-eu, da civilização, construída sobre a repressão dos desejos insaciáveis do ID. Olha que gostoso. Olha, parece alguma coisa, olha, já dá para fazer uma, os meus amigos psicanalistas poderiam fazer uma análise, uma análise disso, né? A civilização moderna, eu não estou tirando sarro, gente, eu juro. A civilização moderna se tornou tirânica na sua repressão. Se uma sociedade não se desenvolveu além do ponto no qual a satisfação de um grupo depende da supressão de outro, é compreensível que se desenvolva uma intensa hostilidade contra a cultura cuja existência é graças aos trabalhos dos outros. Isso daqui é um ponto de chegada do Freud nesse texto do mal-estar da civilização. Se vocês quiserem, eu vou até... Eu enviei para vocês todos os trechos, né? Como vai ficar gravado, para as pessoas não acharem também que eu fiz de uma forma tão... tão grosseira, assim, que eu enviei para vocês os excertos e tal do texto. Aqui, na parte que nos interessa mais propriamente, que é a parte que ele fala do Prometeu, vamos aqui, deixa eu colocar aqui, liberalismo, deixa eu ver aqui, liberalismo... Não é liberalismo, não... Aqui... Ah, está aqui... Ah, está aqui... Freud, entendeu, Freud? Declinação do átomo, mito do... Aqui é o... Nietzsche... Você vê, falta de planejamento, né? Esse curso duraria muito mais de 10 horas, né? Bom... Aqui, deixa eu compartilhar com vocês, assim vocês sabem do que eu estou falando. É... O meu computador, ele apagou aqui, mas voltamos, né? Estamos de volta. Estamos de volta. Online, ao vivo, para todo o Brasil. Estamos de volta, né? Tá. Então, tá. É, fechou tudo aqui, sabe? Quando o computador, eu acho que ele deu uma... Ele ficou cansado. É, o Freud, né? Ele... Ele pediu a régua, esse computador nosso, é um computador novo. Oh, porcaria. Mas, enfim. Enquanto abre aqui o Word, aqui, eu vou... Vamos de trás para frente, já, para... Vamos de trás para frente. Ó, vamos pegar aqui o... Vamos pegar aqui o... O... O mal-estar na civilização, aí, o final, né? A conclusão, né? Do mal-estar na civilização, para vocês verem aonde ele quer chegar. Está longe de mim, pelos motivos mais diversos, fazer uma avaliação da cultura humana. Isso daqui é o penúltimo parágrafo do... Do mal-estar na civilização. Esforcei-me para manter distância do preconceito entusiasta, segundo o qual nossa civilização é o que temos ou podemos ter de mais precioso. e sua trilha nos levará necessariamente a alturas de insuspeita perfeição. Então, ele afastou esse posicionamento, digamos assim, mais triunfalista, de que a nossa civilização é o que temos ou podemos ter de mais precioso. E a sua trilha nos levará necessariamente a alturas de insuspeitada perfeição. Posso ao menos escutar sem indignação o crítico que acha que, tendo em conta os fins do empenho cultural e os meios de que se utiliza, deveríamos chegar à conclusão de que o empenho todo não vale a pena e o resultado pode ser tão só uma condição intolerável para o indivíduo. Que, na mesma proporção em que você tem o termo que ele usa é evolução cultural, que você tem uma evolução cultural, você tem um aceleramento da repressão dos instintos, que uma coisa não vai sem a outra. E aí, agora, vocês já estão entendendo a escola de Frankfurt, todo esse universo da teoria crítica. Esse universo da teoria crítica, porque os de agora abandonaram tudo isso, agora é liberalismo, agora é liberalismo social. Estou falando da fase de ouro da escola de Frankfurt, não estou falando desses novos aí, não. Facilita a minha imparcialidade o fato de saber muito pouco sobre tudo isso, de saber apenas uma coisa com certeza, que os juízos do valor dos homens são inevitavelmente governados por seus desejos de felicidade, e que, portanto, são uma tentativa de escorar suas ilusões com argumentos. Eu entenderia muito bem quem destacasse o caráter forçoso da cultura humana e dissesse, por exemplo, que a inclinação a limitar a vida sexual ou a impor o ideal humanitário à custa da seleção natural é uma direção evolutiva que não pode ser desviada nem evitada, ante a qual é melhor purvar-se como se fosse uma necessidade da natureza. Ou seja, esse trecho é muito importante, porque ele fala de duas coisas muito fundamentais para nós. Eu entenderia muito bem quem destacasse o caráter forçoso da cultura humana e dissesse, por exemplo, que a inclinação a limitar a vida sexual ou a incor o ideal humanitário à custa da seleção natural é uma direção evolutiva que não pode ser desviada nem evitada. Ou seja, ele está dizendo que isso é uma coisa que não pode que é forçoso dizer que isso é uma coisa que é uma coisa evolutiva que não pode ser desviado nem evitado. O que? Nem evitado. Que é a inclinação a limitar a vida sexual e a impor o ideal humanitário à custa da seleção natural. E aqui vocês sabem o que significa colocar em xeque o ideal humanitário à custa da seleção natural. 1930. É uma direção evolutiva que não pode ser desviada nem evitada ante a qual é melhor curvar-se como se fosse uma necessidade da natureza. Conheço também a objeção a isso a de que tendências tidas por insuperáveis foram frequentemente na história da humanidade posta de lado e substituídas por outras. Aqui ele já saiu pela tangente ele está entrando numa imparcialidade foi para o muro eu acho que é o mais seguro mesmo nessas horas foi para o muro falou que nada na história é irreversível assim me falta me falta o ânimo de apresentar-me aos semelhantes como um profeta e me curvo a sua recriminação de que não sou capaz de lhes oferecer consolo pois no fundo é isso que exigem todos tanto os mais veemente revolucionários como os mais piedosos piedosos crentes de forma igualmente apaixonada as pessoas terem uma resposta que é um consolo a meu ver a questão decisiva para a espécie humana é saber se em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e de autodestruição novamente a meu ver a questão decisiva para a espécie humana é saber se e em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição precisamente quanto a isso a época de hoje merecerá talvez um interesse especial atualmente os seres humanos atingiram um tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para se examinarem até o último homem eles sabem disso daí em boa parte o seu atual desassossego sua infelicidade seu medo cabe agora esperar que a outra das duas potências celestiais ou seja o Tânatos e o Eros que o eterno Eros empreenda um esforço para afirmar-se na luta contra o adversário igualmente imortal que é o Tânatos o ímpeto de destruição e o ímpeto de é o impulso de morte e o impulso do desejo do amor e tal mas quem pode prever o sucesso e o desenlace ele termina com uma pergunta né bom eu acho gente para ser muito bem sincero eu depois de tudo que a gente vem discutindo aqui sobre mitologia sobre mitos sobre um monte de coisa é muito complicado né fazer análises baseado em em mitos né em mitologemas o que vocês viram a gente começou com Eros na primeira aula na teogonia chegamos nele de novo chegamos nele novamente então é algo que é no mínimo de se pensar né como você explica né o mundo a partir do desses dessas mitologias evidentemente que o freudismo ele sofreu mutações né o Lacan quis dar um uma uma repaginada no no freudismo né tentando inserir o cientificismo do estruturalismo e do pós-estruturalismo alguns alguns recursos muito conhecidos né como é de alegorizar tudo falar que tudo é símbolo para você tirar o chão histórico né e fazer com que aquilo se preservasse eu vi um colega meu falando ah mas o falo o falo não é o pênis o falo é outra coisa e aí você vai fazendo isso daí quem conhece a história das sagradas estruturas da bíblia minimamente sabe que isso é um recurso muito antigo né você pega ali o texto o texto ele é literal ele é explícito aí vem o intérprete e fala não aqui é uma alegoria aqui é um símbolo vocês não entenderam aí você cria um uma uma coisa tão abstrata que pode servir em qualquer lugar para qualquer coisa que nós temos aqui eu acho que o que mais interessa no texto do Freud é o esse aspecto metacultural mesmo que eu acho que é muito é muito interessante que é de você pensar a a cultura ela mesma por dentro dela porque se nós pararmos para pensar se por um lado é há um nível de perversidade imaginar que a cultura ela poderia vir ser chamada a desempenhar novamente esse papel de unificação social enquanto você não fala nada sobre os aspectos econômicos materiais de unificação das pessoas por outro lado é interessante já que isso se transformou no modus operandi da administração social quando não há apenas o extermínio você faz a gestão através da arte da cultura é interessante você conhecer as engrenagens de funcionamento dessa metacultura digamos assim quais são as estruturas que estão para além do edifício as estruturas não visíveis do edifício então eu acho que isso é do maior interesse sobre a parte do do Prometeu especificamente eu estava tentando mostrar para vocês quando o computador ele ele desapareceu ele quebrou aqui está aqui o tá estou achando ai que saco né não estou conseguindo encontrar a parte do que ele fala do 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 Prometeu que eu manivei para vocês aqui aqui na parte 3 deixa eu aqui eu acho que já começa a falar um pouquinho já mandaram aqui deixa eu mandar aqui para vocês aqui a parte 3 eu espero que esteja aparecendo ai na tela de vocês é por que é tão difícil para os homens serem felizes a pergunta que ele se coloca porque essa que é a primeira questão que ele colocou lá no começo desse texto eu coloquei para vocês essa necessidade de uma comunhão maior porque é tão difícil para os homens serem felizes boa parte da culpa por nossa miséria vem do que é chamado de nossa civilização seríamos bem mais felizes se abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas a asserção me parece espantosa porque é fato estabelecido ou seja ele não concorda com isso necessariamente porque é fato estabelecido como quer que se defina o conceito de civilização que tudo aquilo com que nos protegemos da ameaça das fontes de sofrer é parte da civilização você vê que ele já se imbricou né por um lado a civilização causa muito sofrimento um sofrimento inimaginável e por outro lado tudo aquilo que nós com o que nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização desde uma casa né como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de surpreender a intimidade da civilização acho que uma profunda duradoura insatisfação com o estado civilizacional existente preparou o solo no qual em determinadas ocasiões históricas formou-se uma condenação um fato assim hostil à civilização já devia estar presente na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs estava ligado à depreciação da vida terrena efetuada pela doutrina cristã a penúltima ocasião se deu quando no esteio das viagens de descobrimento estabelecemos contato com tribos e povos primitivos devido a observação insuficiente e a compreensão equivocada de seus usos e costumes eles pareceram aos europeus levar uma vida simples feliz de parcas necessidades inatingível para os visitantes culturalmente superiores né então ele está marcando aqui uma posição que ali é um erro foi um erro ser muito apressado você já inferir que ali as pessoas estão vivendo uma felicidade paradisíaca digamos assim a última ocasião nos é bem familiar surgiu ao tomarmos conhecimento do mecanismo das neuroses que ameaça alminar o pouco de felicidade que tem o homem civilizado descobriu-se que o homem se torna neurótico porque não pode suportar a medida de privação que a sociedade lhe impõe em prol de seus ideais culturais e concluiu-se então que se estas exigências fossem abolidas ou bem atenuadas isso significaria um retorno a possibilidade de felicidade um outro fator de decepção junta-se a estes nas últimas gerações a humanidade fez um progresso fez progressos extraordinários nas ciências naturais em sua aplicação técnica consolidando o domínio sobre a natureza de um modo antes inimaginável os homens estão orgulhosos dessas realizações e tem direito a isso mas eles parecem haver notado que esta recém adquirida disposição de espaço e de tempo esta submissão das forças naturais concretização de um anseio milenar não levou o grau de satisfação prazerosa que esperam da vida não os fez se sentirem mais felizes não havendo estradas de ferro para vencer as distâncias o filho jamais deixaria a cidade natal não seria necessário o telefone para ouvir-lhe a voz e enfim de que nos vale uma longa uma vida mais longa se ela for penosa pobre em alegrias e tão plena de dores que só podemos poderemos saudar a morte como uma redenção né aqui há umas perguntas ele vai se colocando né ao longo do achei achei a parte do prometeu é hora de nos voltarmos para a essência desta civilização cujo valor para a felicidade é posto em dúvida não vamos requerer uma fórmula que expresse tal essência em poucas palavras antes mesmo que nossa investigação nos ensine algo basta nos então repetir que a palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquele de daquela de nossos antepassados animais e que servem para dois fins a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si vemos como culturais todas as atividades e valores que são úteis para o ser humano colocando a terra a seu serviço protegendo-o da violência das forças naturais sobre este aspecto do que é cultural não parece haver dúvida se voltamos suficientemente atrás no tempo os primeiros atos culturais foram o uso de instrumentos o domínio sobre o fogo a construção de moradias entre eles sobressai o domínio do fogo sobre o fogo realização extraordinária e sem precedentes com todos os seus instrumentos ele aperfeiçoa o ser humano os seus órgãos tanto motores quanto sensoriais ou elimina os obstáculos para o desempenho deles com a câmera fotográfica ele criou um instrumento que guarda as fugidias impressões visuais o que o disco de gramofone também faz com que faz com as igualmente transitórias impressões sonoras no fundo os dois são materializações da sua faculdade de lembrar de sua memória com o auxílio do telefone ele ouve bem longe né aí só para passar diretamente a gente concluir com a conquista do fogo esse texto então a conquista do fogo ele foi um texto escrito porque o fato dele ter citado o domínio do fogo surgiu algumas algumas questões por parte de críticos de colaboradores e tal e ele resolveu aprofundar um pouco melhor o que ele queria dizer com isso numa nota meu ensaio o mal-estar na civilização mencionei a conjetura que era possível formar sobre a conquista do fogo pelo homem primitivo acho que minha hipótese de que a pré-condição para se apoderar do fogo foi a renúncia ao prazer aqui então voltando prometeu na área o vamos lá de matriz homossexual de apagá-lo com jato de urina pode ser confirmada pela interpretação do mito grego de prometeu desde que levemos em conta as previsíveis distorções na passagem do fato para o conteúdo do mito lembrando gente para quem não conhece muito o Freud tem um no livro de 1900 que é a interpretação dos sonhos ele fala que na transposição do inconsciente para os sonhos você sempre tem os seus desejos deformados e existem várias maneiras de você deformar os seus desejos no sonho deixá-los de maneira insólita às vezes de maneira indireta enfim ele vai dando várias condensação sobreposição tem é enorme então aqui ele está falando disso são distorções ou seja do fato concreto que aconteceu para o mito seria o sonho seria onde onde foi depositado o fato concreto os elementos que admitem uma interpretação psicanalítica são justamente os mais insólitos e mais importantes a saber o modo como prometeu carrega o fogo a natureza do ato que é um sacrilégio um crime uma fraude contra os deuses e o sentido de seu castigo esses daí são os termos do mito a partir dos quais ele vai fazer de novo essa espécie de empirismo transcendental que ele vai pegar alguns elementos e fazer uma interpretação bem livre dos aspectos o titã prometeu um herói cultural que ainda é divino talvez originalmente um demiurgo e criador de seres humanos leva para os mortais o fogo que tirou dos deuses escondido numa vara oca num caniço de funcho numa interpretação de sonho compreenderíamos esse objeto como símbolo do pênis em segundo lugar a aquisição do fogo é um sacrilégio ele é obtido mediante roubo ou furto eis um traço constante das lendas sobre a conquista do fogo ele se acha nos povos mais diversos e distantes não apenas o mito grego do prometeu por que a aquisição do fogo está inseparavelmente ligada à ideia de um crime os deuses são fraudados é notório que o mito conceda aos deuses a satisfação de todos os desejos a que o ser humano tem de renunciar ou seja os deuses eles tem todos os direitos possíveis todos os prazeres todas as satisfações os seres humanos não eles tem que renunciar como sabemos do incesto isso é uma coisa muito interessante porque na graça antiga o incesto ele era mal visto só que os deuses faziam a todo momento a vida instintual o id o inconsciente é o deus enganado com a renúncia e a extinção do fogo a vida instintual que incluiria o incesto o id o inconsciente é o deus enganado com a renúncia à extinção do fogo então ele renunciou ele enganou o extinto e se apoderou do fogo que seria a primeira ferramenta para a instauração da civilização vocês estão vendo então os deuses enganados e os deuses estão na área da satisfação de todos os desejos a que o ser humano tem de renunciar incluindo o incesto então ao se apropriar do fogo os seres humanos eles enganaram a vida instintual prometeu é acorrentado a uma rocha e diariamente um abutre come o seu fígado se trata de explicar por que o fígado é escolhido essas são as três interpretações tanto a chama o fato do fogo de ter roubado de ser um roubo e o fato do do castigo que prometeu sofre que ele falou que ele ia analisar os três aspectos do mito o prometeu é acorrentado a uma rocha e diariamente um abutre uma águia às vezes um pássaro come do seu fígado se trata de explicar por que o fígado é escolhido como ponto de castigo para os antigos não só para os antigos esse órgão era a sede de todos os desejos e paixões lembrando boca boca e o ânus são os primeiros através dos quais você obtém o prazer o apetite e o fígado é por onde passa tudo isso de modo que uma punição como a de prometeu era mais correta para um criminoso arrastado pelos impulsos que cometeram uma ofensa impelida impelido por maus apetites ou seja alguém que foi um criminoso que se arrastou pelos instintos pelo controle dos impulsos e no caso no pulso de ter tanta de se igualar aos deuses ele só poderia ser punido por meio de algo que mostrasse o que acontece com quem sucumbe aos maus apetites nos termos do Freud mas o exato oposto é verdadeiro para o portador do fogo ele exerceu a renúncia instintual e mostrou o quão benéfica e também indispensável ela é para os propósitos da cultura ou seja ele fez dois problemas ao mesmo tempo ele sucumbiu a um impulso de roubo do fogo e ao mesmo tempo ele mostrou que a renúncia instintual ela é pré-condição da da cultura como a gente colocou ali nesses aspectos sublimativos e tal a conquista do fogo teve por premissa uma renúncia instintual então exprime abertamente o rancor que a humanidade movida pelos impulsos inevitavelmente sentiu pelo herói cultural né lembrando que instinto e impulso não são as mesmas coisas né o instinto de alguma coisa dado basicamente muito grosso modo gente o instinto de alguma coisa dado o impulso seria algo que se modifica né se modifica ao longo da vida do do indivíduo bom gente basicamente em relação ao Prometeu vocês veem que é que é mais ou menos a mesma discussão né o que foi colocado aqui né essa 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 duplicidade que existe no no universo do estabelecimento da cultura da cultura e do da cultura e do e da civilização então isso daqui é uma coisa da maior importância porque recoloca todas aquelas questões sobre um uma espécie de mal-estar que foi se colocando a partir da civilização da sociedade industrial né a sociedade industrial como nós já vemos já temos falado há algum tempo ela ela significou um domínio sobre a natureza impressionante quando nós somos domínio sobre a natureza nós não estamos falando apenas da natureza da árvore do rio não de tudo né o controle da natureza e e para concluir mesmo é apenas então esse tipo de manifestação não só o romantismo como o próprio jovem marcos os hegelianos o Nietzsche o Freud que todos eles vão e tentam rastrear né esse esse dilema né do que foi que é colocado através de uma revolução tão impactante no pra nossa espécie humana de 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 como é que você lida com isso né de 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 que maneira você lida com isso aí o que eu tentei apresentar aqui pra vocês foram algumas algumas maneiras de como foi tratado o mesmo assunto né de que como isso tem sido e a ideia que a gente chegasse né ao ao último capítulo disso né mais mais recentemente né quando nós temos um um salto mais um salto qualitativo né no processo de consolidação do capitalismo né o que nós temos chamado de capitalismo tardio ali no final no final dos anos 60 começo dos anos 70 e que isso daí se expressou de diferentes formas também bom sim basicamente é isso gente é por hoje eu 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 acho uma pena que não sei era importante é pra concluir mesmo o o curso que nós fizéssemos a última parte do Raymond Williams e do e do Mandel que eu acho que fica um pouquinho no ar como é que isso chega no capitalismo tardio porém eu acho que a maioria de vocês deve estar muito cansado e tal nós já estamos a oito aulas né uma coisa assim oito nove nove eu acho hoje né então eu compreendo perfeitamente caso vocês não possam estar disponíveis para que a gente termine mas vocês já receberam o o documento né com os trechos do do Mandel e do do Raymond Williams o texto do Mandel sobre o a gente pode fazer se vocês se vocês acharem que que dá para a gente concluir porque aí a gente conclui amanhã mesmo porque eu não queria também cortar a discussão sabe eu poderia ter feito uma coisa aqui meio de qualquer jeito sabe ah o Freud falou isso o Nietzsche falou isso e é isso mas eu achei que mas amanhã é o último dia aí é o último dia mesmo tudo bem então nós fazemos amanhã então o último dia para porque eu acho que fica meio manco e eu não queria fazer uma coisa correndo hoje por isso que eu fui ah independentemente do tempo vamos fazendo como dizia a Inês Brasil dando sem ver a quem né porque eu acho que pode ficar um pouquinho meio no ar aonde eu queria chegar com toda essa discussão então é muito importante retomar o o fio da meada onde chega exatamente nos anos 60 e 70 e que a gente amarra a discussão que eu gostaria de fazer com vocês a partir desse desse percurso né que a gente veio né de um de uma persistência sobre essa crise civilizacional digamos assim e como ela se radicaliza na com a revolução industrial né e que agora ela tende a a se revelar de uma maneira muito mais forte né porque como no texto eu enviei para vocês é natural que que os fluxos de culturais trágicos se multipliquem a medida que as pessoas percebem um o custo humano o custo humano de vidas humanas de 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 condição de condição de vida das pessoas pelo processo que nós estamos passando é mais do que natural que isso aconteça né porque a morte de uma ordem social e eu acho que é isso que aí eu concluo mesmo já fazendo a conexão com amanhã que a morte de uma ordem social ela não é pouca coisa ela é uma grande é uma força de cissiparidade mesmo de rompimento e que ela significa dor morte sofrimento tragédia na veia né então aqui a gente tem conversado sobre coisas mais metaculturais mais metafísicas né entramos saindo que aí nessa última parte do curso a gente entrasse mesmo numa explicação econômico cultural né do do que se trata né do que do que nós estamos lidando né porque esses conflitos de novo esses conflitos como vocês viram que eu tô querendo mostrar na verdade assim reconstituindo é que todos eles estão dizendo a mesma coisa enquanto ninguém está se dedicando e eu acho que por exemplo o Mandel através do Marx ou o Raymond Williams através de toda essa tradição mas também com a ajuda do Marx eles se dedicaram ao que de fato está acontecendo e não especificamente na sua especificidade e não apenas tentar criar narrativas macro que expliquem Deus e sua era né porque esse era um dos intuitos do nosso curso bom basicamente é isso por hoje gente então amanhã fica combinado a gente faz a nossa última aula de verdade e aí acabou não acabou 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 que aí o Raymond Williams e o Mandel tá e aí se vocês quiserem falar alguma coisa escrever podem ficar à vontade tudo bem tá tá Bárbara é assim para as pessoas que estão regularmente matriculadas e precisam do certificado eu pedi para que vocês me enviem um e-mail ok falando manifestando o interesse que vocês terem o certificado por quê porque 150 pessoas se matricularam mas nem todas fizeram o curso efetivamente e eles me pediram para eu fazer algum alguma espécie de controle de frequência eu não consegui fazer porque eu tentei instalei o negócio ele até fez mas é muito complicado muita gente enfim é uma coisa que eu no meio do caminho eu desisti então eu peço para as pessoas que que se matricularam e que precisam querem um certificado por favor enviar um e-mail para mim solidicitando tudo bem às 17 às 18 e 30 tá eu mando agora o Google Agenda tudo bem tudo bem Bárbara entendeu e se você conhecer alguém que porventura não tenha vindo hoje que não tenha aparecido ou que precisa do certificado e esteja matriculada pode avisar para a pessoa também que eu coloco lá que eu tenho que fazer um relatório final para a cultura extensão tudo bem é isso gente se ninguém mais quiser fazer comentários falar nada é por é isso por hoje até mais gente um beijo um abraço fiquem bem até amanhã ok tá beijos e até mais beijos Obrigado.